E um novo sistema vai aumentar a oferta de água na região de Caxias do Sul. É o Sistema de Abastecimento de Água Marrecas, inaugurado neste fim de semana pela presidenta Dilma Rousseff. Na chegada à barragem, a presidenta Dilma Rousseff conversou e tirou fotos com os operários da obra. O sistema de abastecimento vai beneficiar cerca de 250 mil pessoas durante um período de 30 anos. O valor total da obra foi de 252 milhões de reais. 60% desses recursos estavam previstos no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e foram financiados pela Caixa Econômica Federal e pelo BNDES. O restante foi custeado pela prefeitura. Durante o discurso, ela ressaltou a importância das indústrias de Caxias do Sul e de investimentos como esse para a geração de empregos. Eu acredito que aqui em Caxias nós temos tido um grande sucesso numa questão que foi muito importante, a recuperação da produção industrial na área de máquinas e equipamentos, de ônibus, enfim. Porque aqui nós temos uma coisa que para mim é muito cara no Brasil. Uma capacidade de gerar bons empregos e fazê-lo contemplando também um processo que hoje é fundamental, a criação de empregos. A presidenta Dilma Rousseff ainda fez um balanço de várias ações do governo e afirmou que o Brasil vai continuar em ritmo de crescimento em 2013. Nós vamos crescer em 2013, nós vamos continuar gerando emprego, nós vamos continuar reduzindo a pobreza e a desigualdade. E nós vamos, sobretudo, ampliar oportunidades para que nossos filhos, nossos netos tenham uma vida melhor que a nossa.